O programa Checklist apresenta o que há de melhor em serviços e produtos para eventos. Apoio cultural. Briggs, ateliê de brigadeiro. Feito com amor, é mais gostoso. Spirit Open Bar, eleve sua essência. Cheirinho de doce, confeitaria artesanal. Santa Madre Cervejaria. Mais que uma cerveja, um elo para celebrar grandes amizades. Eni Calçados, seu estilo a cada passo. Saladeando, alimentação saudável. João Arrigor, especialista em trajes masculinos. Ayrton Cabelereiros. É com muito prazer que o programa Checklist visita a nova sede do Shoppe Santa Madre. Sou recebido aqui pelo proprietário, João Luiz, que está à frente deste grande negócio. E com muitas novidades, uma nova sede bem localizada, numa área privilegiada, de fácil acesso. Vocês estão felizes, tu e a Ellen. Felizes por mais esse passo na empresa. Mudamos, ampliamos, agora a gente virou um centro de distribuição da Santa Madre. Parabéns. Obrigado. E então, realizamos esse investimento, apesar de um ano de crise, né? Mas viemos num crescimento nos últimos dois anos, fez três anos que a gente abriu, né? Nos últimos dois anos a empresa consolidou, caiu no gosto do pessoal. Então, está aí, convidamos todo mundo a vir conhecer a nova sede aí. Mas, para quem ainda não conhece, quantos metros quadrados, como é que esta nova sede, esse centro de distribuição, ele está logisticamente distribuído, potencializado com tua equipe, enfim. Como é que funciona, então? Hoje a gente está com 500 metros quadrados, com potencial de crescimento. A gente tem uma área, tem terreno no lado, tudo. Estamos com o plano de investimento para cinco anos aqui na região, já preparado. Estamos com a equipe redondinha, trabalhando bacana. Nossos clientes confiam, conhecem os rapazes. Tem um funcionário que está comigo há dois anos já, que é o Leonardo. Passa confiança para o cliente, o produto. Mas, agora, eu como um cliente, estaciono o meu carro aqui e como é que eu sou atendido? Como é o processo de atendimento aqui do Shopping Santa Madre? É simples. Você chega, a gente vai lhe recepcionar, vamos lhe mostrar a empresa, o produto, quem quiser provar o produto, a gente tem degustação. Faz um cadastro rápido, quem não tem ainda cadastro conosco, faz o seu pedido e vamos providenciar a entrega com o dia do agendamento certinho. A equipe está prontinha, preparada para atender todo mundo que chega aqui. Eu estou aqui, a Ellen, os funcionários, está todo mundo pronto para atendê-los. Ressaltando que a nova sede do Shopping Santa Madre, ele é um lugar de uma passagem bacana. A gente pode dizer que é em frente aqui a Planalto, a empresa de ônibus. Então, vocês aqui, com certeza, identificarão até porque está bem sinalizado, inclusive com precificação. O João e sua equipe se preocupou nesses detalhes. Então, tem estacionamento aqui para uma boa capacidade de automóveis. Sim, a gente olhou vários imóveis durante o plano de mudança de endereço. Achamos esse ponto aqui no viaduto da Duque, que está muito fácil acesso. Passando a volar e caminhões, o primeiro prédio é o nosso aqui, onde que subia para a boate Bombay, que tinha aqui em cima, é mais fácil para o pessoal achar, próximo a Planalto. Estacionamento, o seu carro fica bem seguro, tudo aqui. É muito fácil e estamos esperando vocês aqui. Venham provar o Santa Madre. João, agora vamos falar então sobre os produtos. Quais são os produtos que vocês... Porque também não são só barris de chope. Existem outros produtos que são importantes que o pessoal de casa saiba. Isso, a gente tem, além dos barris de 15, 30 e 50 litros, a gente tem a linha PET e desenvolvemos as novas embalagens agora esse ano. Temos PET de 1 litro, de 2 litros, garrafa de vidro. A gente tem a garrafa de vidro de 500 ml no chope Red, no chope Weizen, que são os chopes especiais que a gente tem. Então, a gama de produtos. Temos copos, temos bonés, camisetas, tudo. Então, a gente está trabalhando em cima dessa parte agora. E o produto, as novas embalagens ficaram escuras, exclusivo o Santa Madre. Ficou muito melhor o sabor, conserva muito mais o sabor. João, mas também aquele cliente que quer se comunicar com vocês. De que forma? Os telefones, os canais de comunicação, redes sociais. Vamos então explicar aí para o pessoal, para essa comunicação ser mais interativa. Contato diretamente com o nosso telefone presencial aqui ou pelo telefone, que é o nosso principal, é o 3225-2996. A gente tem a nossa página no Facebook, Santa Madre SM. Mas a nossa página é apenas para divulgação. A gente coloca material com promoções. A gente não interage hoje com o cliente diretamente. É o referencial. É o referencial, a gente está focado hoje mais nas nossas linhas telefônicas e no atendimento corpo a corpo. João, então, aqui, de segunda a sábado, quais são os horários? Segunda a sexta, das nove ao meio-dia. Das 13h30 às 18h30. Sábados, das nove às 16h, sem fechar o meio-dia. Vocês atendem também com o plantão? Nosso cliente que está com a nossa chopeira, isso é bom frisar, né? Nosso plantão é 24h para os nossos clientes que estão com as nossas chopeiras. Em atendimento, então, né? Em atendimento, 24h, sete dias por semana. A gente tem apenas dois dias do ano que a gente não atende. Que é sexta-feira santa, a gente atende até na quinta-feira às 11h da noite e retorna no sábado de manhã a partir das nove horas. E um dia por ano que a gente faz a festa de final de ano dos funcionários, que geralmente é no dia 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora Conceição. E que festa, imagine! Uma festa de confraternização. Até vale a dica para vocês. Não só, João, aquela questão da festa de fim de ano, mas eu digo, isso porque eu promovo eventos corporativos, que aquelas empresas que querem uma infraestrutura bacana, um produto diferenciado, que utilizem ao longo do ano uma proposta, porque vocês têm aqui inúmeras, uma boa quantidade de chopeiras para atender às empresas. Isso. Hoje a gente está com a estrutura mais de 50 chopeiras. Estamos adquirindo agora... O número. É. No mês de agosto a gente vai adquirir mais chopeiras, antes do próximo verão. E trabalhar. O negócio é trabalhar bastante, atender o cliente. O cliente tem que ser atendido o mais rápido possível. Atenção para o nosso cliente. A gente prioriza muito o horário de entrega. Entregar na hora certa. Tem que ser transparente mesmo, direto. Isso que falta ainda em vários segmentos, eu acho que é atender o cliente com respeito e com entregar aquilo que você vende. Isso é muito importante. João, a nova série também está recebendo uma visita bem especial hoje. Por coincidência, até no dia que nós estamos gravando. E quem é essa visita? É o nosso presidente da empresa, o seu Valdomiro, que é o mestre cervejeiro, ele que fabrica a chopeira. A gente tem dois proprietários, que é o seu Valdomiro e o Fernando. O Fernando esteve no dia da inauguração aqui, que você estava presente. E hoje recebendo a visita ilustre do nosso... Eu chamo ele de presidente, ele não gosta muito. O seu Valdomiro Schneider. Pois bem. Então, em seguida, nós vamos conhecer e conversar com o seu Valdomiro. E agora nós vamos conversar com um dos sócios, não é? Da fábrica do chope Santa Madre. Um projeto maravilhoso e que eu tenho bastante curiosidade em saber como surgiu. Converso agora com o senhor Valdomiro. Sr. Valdomiro, um prazer, a sua presença no programa Checklist. E como é que surgiu a ideia de montar uma fábrica de chope? Eu, primeiramente, boa tarde a todos. Eu comecei a trabalhar na Brahma em 1977. Trabalhei 20 anos na fábrica Passo Fundo. Fui cervejeiro lá. E depois, quando a fábrica lá em Passo Fundo fechou, a Brahma fechou em 97, trabalhei 20 anos lá. Aí eu fui trabalhar com cerveja na Beersite. Montei a Beersite em Carazinho. Trabalhei 13 anos na Beersite. E aí a gente saiu, eu e o Fernando, saímos e montamos a Santa Madre em Passo Fundo. Que hoje, agora em novembro, vai fazer seis anos que a gente começou a produzir cerveja em Passo Fundo. Nós começamos com uma fábrica em Passo Fundo de 4 mil litros por fabricação, cada taxada. E em dois anos a gente já dobrou ela. Hoje nós temos uma fábrica de 8 mil litros. Cada fabricação sai 8 mil litros. Então, a gente faz três fabricações no dia. Seriam 24 mil litros que a gente pode fazer num dia, das 5 da manhã até as 10 da noite. Então, sucesso. E quantos funcionários, como é que ela funciona sistematicamente? Desde a produção até o processo de vendas. Nós recebemos a cevada, que é uma grande empresa. Recebemos a cevada, lúpulo, água, fermento. E a gente faz a moagem, tem o moinho. Eu recebo um malte que vem da agrária de Guarapuava. 100% é malte da agrária. A gente compra deles. E faz a moagem. Faz todo o processo que vem numa grande indústria. A única diferença nossa é, das micro cervejarias, nós que somos um pouco menores, nós somos a segunda maior cervejaria, a micro cervejaria do estado. Só tem uma maior que a nossa, que faz 10 mil litros cada fabricação. E nós usamos só malte. O diferencial da cerveja é a cerveja com puro malte. Então esse é o segredo, que você tem uma cerveja leve, suave e com um extrato superior do que muitas cervejas aí. Nosso álcool é em torno de 4,8% a 5%. Isso é um extrato de puro malte que a gente coloca, o extrato final da fabricação, dá em torno de 11,40%. E isso dá mais ou menos 4,8% a 5% de álcool. E como é que o senhor enxerga essa Praça de Santa Maria? Porque o João é um profissional, um empresário extremamente bem relacionado, empenhado no que faz. E como é que o senhor enxerga isso? Olha, o João é até uma grata surpresa, pelo pouco tempo que ele começou. E hoje ele já é uma das revendas que mais vende shopping para nós aqui em Santa Maria. Quer dizer, nós temos 25 revendas e o João já é um dos de ponta. A gente já tem revendas em outros lugares há 5 anos. E o João hoje está quase entre os primeiros lugares. Então quer dizer que acho que a Praça ali em Santa Maria, o povo gostou do shopping em primeiro lugar. E a gente quer agradecer a preferência por isso aí. E o João é um cara empenhado, que nem você falou, e a gente está muito bem aqui na cidade. É muito bom recebê-lo, até porque o João falava muito bem dos senhores, dos sócios, enfim. E sujei a sua oportunidade agora. Um recado então para conhecer a fábrica, quem queira visitar, quem queira fazer negócios, enfim. O espaço aqui é seu. Muito obrigado. Se alguém quer visitar, podem lotar um ônibus, a gente marca uma visita. Agora no final do ano, agora em setembro, por aí, a gente vai terminar setembro, outubro. Nós estamos aumentando a fábrica, vamos botar máquinas para encher pets, para encher garrafa. E também a gente está fazendo um salão de eventos lá, até para a gente receber melhor as visitas. Tem muito pessoal de faculdade, principalmente de química e administração, que querem ir lá ver como é que a gente conseguiu montar uma fábrica desse tamanho em tão pouco tempo. Então isso chama atenção. Mas a gente sempre foi trabalhar bastante, sempre foi o meu forte, trabalho. Eu entrei na Brama lá descarregando o caminhão e fui cervejeiro da Brama. Então só por ali a gente tem uma ideia. A gente começou lá por baixo e foi subindo. E eu fui 13 anos para Carazinho, que são 45 quilômetros de passo fundo, né? E a gente passou por tudo isso. Então tudo que a gente tem lá não chegou de um dia para o outro, né? São 40 anos de estrada. Que bom. Parabéns então aos senhores e toda a equipe que faz o Shopping Santa Madre. Eu agradeço, muito obrigado e um grande abraço para todo o pessoal de Santa Maria ali. O programa Checklist apresenta o que há de melhor em serviços e produtos para eventos. Apoio cultural. Briggs, ateliê de brigadeiro. Feito com amor, é mais gostoso. Espirit Open Bar, eleve sua essência. Cheirinho de doce, confeitaria artesanal. Santa Madre cervejaria. Mais que uma cerveja, um elo para celebrar grandes amizades. Eni Calçados, seu estilo a cada passo. Saladeando, alimentação saudável. João Arrigor, especialista em trajes masculinos. Ayrton Cabeleireiros. Ayrton Cabeleireiros. Brinde sua felicidade em grande estilo, desfrutando de todo o sabor e qualidade dos serviços da Spirit Open Bar. Uma empresa com sólido know-how no fornecimento e manipulação de drinks e coquetéis para festas e eventos corporativos. Conta com toda a infraestrutura e logística para atender diferentes áreas da região central do Rio Grande do Sul. Proporcione todo o requinte e sofisticação que sua celebração necessita para ser marcante. Contrate a Spirit Open Bar. Entre em contato e peça seu orçamento personalizado. Estamos de volta e agora nós vamos falar sobre a temporada de formaturas, debuts, os melhores momentos e os melhores eventos que estão por vir agora no segundo semestre. Eu estou no local ideal para você, homem, pai, filho, a criança, enfim, que queira utilizar trajes ideais para os seus eventos. Veja bem, eu estou aqui na João Arrigor. Eu converso agora com a queridona, uma consultora de moda que está se especializando cada vez mais em vestir homens, jovens, crianças, enfim. Converso agora com a Liz Andréa, que é a sócia proprietária aqui da João Arrigor. Estou muito feliz. Eu já visto o João Arrigor há bastante tempo, mas é o primeiro momento que nós estamos agora conversando institucionalmente, não é Andréa? Sim, bem-vindo a nossa João Arrigor, Eduardo. Que prazer recebê-lo assim para conversarmos um pouquinho da nossa proposta, né? A gente que já tem esse trabalho juntos há um tempo e temos esse trabalho que tu nos visita sempre e usa, veste o João Arrigor com frequência nos teus eventos, o que é um grande prazer para a gente poder... Para mim também. E prazer recebê-lo aqui na nossa loja para falar um pouquinho da nossa história, do que nós podemos oferecer para os nossos clientes. Bem-vindo. Bem, João Arrigor já tem uma trajetória, há quantos anos de existência, enfim, prestando esse serviço tão bacana aqui para Santa Maria, na realidade, não é só Santa Maria, mas todo o estado, correto? Sim, sim. Nós, graças a Deus, nós atendemos praticamente todo o estado, né? Nós atendemos Pelotas, Frederico, Santiago, Uruguaiana. Nós temos um trabalho muito forte com formandos, então a gente vai até essas cidades levar os smokings para os formandos, sem contar os nossos clientes que vêm de longe para buscar o atendimento personalizado aqui na loja, toda essa consultoria, né? Para um momento que normalmente é um momento único na sua vida, né? Então, assim, pra minha surpresa, uma das regiões que nós não atendíamos era a região da Serra. E agora, pra minha surpresa, no mês de junho, nós recebemos um cliente de Bento Gonçalves. Quer dizer, ele veio de Bento Gonçalves para conhecer a João Arrigor e locar aqui, né? O que pra gente é uma honra, né? É um prazer. Sem contar no público santamariense, que nos prestigia muito, né? A João Arrigor tem quase seis anos já, né? Desde sua fundação. Mas o meu trabalho com moda masculina é de um tempinho maior, assim. Já tem 14 anos que eu trabalho com essa área de moda masculina e cada vez estudando mais e me especializando e buscando cursos, enfim. Você é muito inquieta, né? Por isso que eu falei que você estava se especializando. Porque você sabe, você tem domínio, né? Você veste homens, jovens e crianças, né? Com sabedoria, você utiliza. Inclusive, eu acho interessante nós explicarmos para o pessoal de casa como é o processo de atendimento aqui, né? Eu como cliente, como é que eu sou atendido? Como é o fluxo do atendimento? Toda essa logística. Porque existe uma personalização. Sim, sim. É totalmente personalizado, né? O nosso atendimento aqui começa com uma conversa. Primeiro, sobre para que evento você busca a roupa. Aí nós vamos já avaliar o biotipo do cliente. Mas que combine alguma coisa que, além de estar adequado para o evento, né? Esse traje, vamos falar assim, também esteja adequado para o biotipo, para o tom de pele, né? Cuidando as cores, cuidando as composições, para que o cliente vista João a rigor adequadamente, né? Para que ele vista esse terno e sinta que está bem vestido e se sinta bem e elegante. Que é, acho que, além de, nós não vestimos roupas aqui, eu acredito que a gente veste sonhos, né? Porque trabalhamos com momentos únicos. Nós vestimos os noivos, os formandos, os pais de debutantes. Vestimos os padrinhos de casamento. Vestimos os convidados de casamentos e de grandes eventos que também são peças importantes nas festas. Então, para cada momento único, que não, provavelmente não vai se repetir, uma roupa única e feita para, montada para esse cliente. Então, esse é o nosso padrão de atendimento aqui. Eu chego, então, na loja, você faz toda essa avaliação, vai conduzindo. Se eu já quiser levar no mesmo dia, como é que a gente, como é que funciona essa questão das datas, dos prazos de entrega do produto, né? Sim, nós trabalhamos muito de acordo com a necessidade do cliente. Se você tem um prazo longo para a tua festa, a sugestão é que venha logo a loja, porque aí você vai ter mais opções de escolha para aquela data, né? Porque as roupas vão saindo para uma data, enfim. Mas, se você chegar no dia do evento, com certeza vai ter uma roupa adequada, porque o nosso estoque é grande. E nós temos um ateliê de costura e uma pessoa que é responsável por passar a roupa para entregar para o cliente. Nós conseguimos entregar uma roupa para um cliente em 40 minutos, uma hora no máximo, a partir da escolha. Sim, então quer dizer que eu vou precisar participar de um evento de última hora, com certeza eu saio vestido aqui, na mesma manhã, na mesma tarde? Certamente que sim, é o tempo de fazermos os ajustes. Claro que lembrando sempre que a antecedência vai garantir mais opções de escolha, né? Por isso é importante buscar com antecedência. Mas, sei lá, estou me vestindo para uma festa, ou fui experimentar meu terno hoje de manhã, e ele encolheu, que é o que acontece muito, né? Os ternos encolhem, não são os clientes que ganham um pouquinho de peso, né? É, é o terno que encolhe. Qual que é o probleminha com o terno? Ah, eu preciso para um evento hoje. Vem até a João a rigor, que nós com certeza vamos fazer todo o trabalho para que você esteja adequadamente vestido para esse evento. E tu é testemunha disso. É, eu costumo, às vezes, aqui cair de paraquedas, então ser muito bem recebido, inclusive por você, pela sua equipe. Isso é uma característica muito importante. A gente se sente muito à vontade, né? É com água, balas, com carinho, enfim, com sorriso no rosto, isso é fundamental. E por que o nome João a rigor? É, o nome, na verdade, tem um pouco a ver com o João Victor, que é o nosso menino, né? O meu filho. Modelo aqui, exclusivo. Então, tem um pouco a ver com ele, mas muito, porque tu falou, o sorriso no rosto, o carinho, a simplicidade com que nós atendemos os nossos clientes. Esse atendimento personalizado simples. Nós pensamos que o nome João é um nome que remete ao simples, né? É o João. E o a rigor vai remeter à questão da parte que nós trabalhamos com moda social masculina, né? Então, nós juntamos o João a rigor para justamente trazer essa característica que é a simplicidade aliada à elegância e ao que há de mais moderno e tecidos nobres e, enfim, tudo que há de melhor em moda masculina. Bem, a gente percebe, quando veste o traje, a maciez, o perfume que consta na peça, quando a gente recebe. Isso é de uma maneira, assim, fundamental e nos chama bastante a atenção. Então, existe um segredinho, né? Como é que vocês se posicionam dessa forma em se preocupar em adquirir peças da moda atualizada? Porque aqui quem sai, sai vestindo uma peça que está dentro da moda. Nós temos uma rotatividade de estoque bem grande. Nós sempre compramos duas coleções por ano, né? Uma coleção de outono e inverno, outra primavera e verão. Olha só, nós estamos em julho. Eu já estou trabalhando com primavera e verão 2019. Então, a gente está sempre à frente, né? Nós já estamos fazendo os pedidos dessa coleção nova. Excluímos o que já passou, né? Então, dessa forma, mantemos o padrão de qualidade e ternos sempre bem modernos. E o processo, o nosso processo de manutenção dessas peças, ele é feito, de novo, com muito carinho. Eu tenho uma questão que é bem legal, que eu sempre converso com a nossa equipe. Você usaria esse terno para um evento? Ah, não. Então, ele não serve para o nosso cliente. Você colocaria esse terno no teu filho para um evento? Não. Então, ele não serve para o nosso cliente. Eu penso que, comparando dessa forma, a gente consegue trazer tudo muito alinhado, tudo cheirosinho, como você falou, com um perfume, tudo bem feito, com os detalhes, né? Bem cuidados sempre. Então, você vestiria essa peça? Não. Então, não serve para João Arrigoro. E deixar bem claro isso, né? Porque a gente percebe, aqui o catálogo deve ser o quê? Não exato, mas aproximadamente hoje. Quantas peças existem na João Arrigoro? Eu vou ter que te confessar que eu não tenho. Eu contei... Mais de mil. Com certeza. Eu fiz um levantamento de gravatas de adulto, gravatas verticais de adulto, e foram 230, mais ou menos. Então, a gente tem... Nós temos as gravatas que são para noivo. Nós temos todas as borboletas, todas as infantis. Aí, depois, entram as camisas sociais, camisas Arrigores, moquins ternos. Faixas. Tudo, tudo, né? E abotoaduras e sapatos. Não, de novo. É, é um número... Eu não saberia, porque é tudo setorizado, enfim, né? Eu não saberia te dizer quantas peças nós temos, mas são muitas. Ok. E, Andréa, nós vamos aqui prometer para o pessoal de casa que nós vamos nos encontrar mais vezes, né? Inclusive, mostrando dicas. No intervalo do programa, vocês sempre irão assistir Dicas da Liz. Estas dicas tradicionais aí, que estão fazendo parte do cotidiano de Santa Maria e da região, que as pessoas querem saber. Isso é muito importante. Então, para quem quer conhecer melhor a João Arrigor, horário de funcionamento e os dias. Ok. Nós funcionamos, trabalhamos a loja, né? É de segunda a sexta, das oito e meia ao meio-dia, e das quatorze às dezoito e trinta. E aos sábados, das oito e meia da manhã até às três da tarde, sem fechar o meio-dia. Além disso, é a nossa página do Facebook, né? Onde tem as dicas da Liz, sempre, toda quinta-feira. Logo com novidades também, né? De vídeos. E o nosso site também, nós costumamos atualizar sempre, mantê-lo bem com os lançamentos, sempre bem atual. E estamos à disposição, né? Para quem precisar, para quem quiser vir nos conhecer, conversar um pouquinho. Se também o cliente, de repente, não quer alocar um terno, mas quer uma consultoria, quer saber que roupa vai ser adequada para ir a uma reunião de negócios, que blazer eu uso, o que eu combino com o quê, vou ter o maior prazer em atender. É só chegar aqui e conversar com a gente, que nós estamos à disposição. Que legal. Bem, gente, aqui, ó, ela fica bem localizada, né? Na Conde de Porto Alegre, esquina com a Bozano. Então, nós aguardamos, nós sim, o programa Checklist, o Eduardo e toda a equipe aqui da João Arrigor, tá? Então, o programa vai ficando por aqui e desejamos uma ótima semana para todos vocês. Muito obrigada, muito obrigada e uma excelente semana para nós. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O programa Checklist apresenta o que há de melhor em serviços e produtos para eventos. Apoio Cultural Apoio Cultural Brigues Atelier de Brigadeiro Feito com amor, é mais gostoso Spirit Open Bar, é leve sua essência Cheirinho de doce, confeitaria artesanal Santa Madre Cervejaria Mais que uma cerveja, um elo para celebrar grandes amizades Eni Calçados Eni Calçados Seu estilo a cada passo Saladeando Alimentação saudável João Arrigor Especialista em trajes masculinos Ayrton Cabeleireiros Apoio Cultural 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 Apoio Cultural